Gugu, você vive tão só. Eu também. Vamos aproveitar esta oportunidade. Tira a cara pra lá. O que que tá espiando? Vamos unir nossos corações. Ah, e aqui é lugar de unir o coração? Por que não? A mata, o orvalho, me fazem sentir o perfume do nosso amor. Já tá sentindo o perfume, hein? Vai embora, mulher. Não posso. Quero ficar ao teu lado. Tenho tuas calças nas mãos. Beijo-as como se você estivesse dentro. Ah, vai embora e dá minha calça aí. Dá minha calça aí, vai embora. Tchau. 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 Gugu. Hã? Gugu. Quem é que tá aí? Sou eu, a Eufrásia. Ah, o que que você tá querendo aqui, mulher? Hã? Eu só quero saber se você está passando bem. Ah, se eu estivesse passando bem, eu não tava aqui. Gugu, Gugu. Olha aí, olha aí. Você não desconfia? Larga o saco. Esse negócio tá mais pregado. Você fica mexendo aí, vai cair e vai, né, atrapalhar tudo aqui, ô, o progresso. Gugu. Gugu, você vive tão só, eu também. Vamos aproveitar esta oportunidade. Tira a cara pra lá, o que que tá espiando? Vamos unir nossos corações. Ah, e aqui é lugar de unir o coração? Por que não? A mata, o orvalho, me fazem sentir o perfume do nosso amor. Você já tá sentindo o perfume, hein? Vai embora, mulher. Não posso. Quero ficar ao teu lado. Tenho tuas calças nas mãos. Beijo-as como se você estivesse dentro. Ah, vai embora e dá minha carça aí. Dá minha carça aí, vai embora. Vou. Vou, mas deixe o meu e levo o seu coração. O que que essa mulher vai fazer com a minha carça? Eu quero a minha carça. Eu quero a minha carça! Eu te prego essa cinta que você vai ver. Dá minha carça aí, mulher! Opa! Dá minha carça aí. É de manhã vou trabalhar.